Fala galera, beleza? Quem fala é o Vulcano. Pessoal, descobrimos mais um fantasma na Lua. Bom, é na mesma fase do Ogro, na precipício da Convocação. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Não é difícil, ele é um pouquinho chato de pegar, porque tem uma pedra ali que você não consegue parar direito em cima, mas vamos lá. Bom, essa daqui é a parte do fundo do Ogro, certo? Ó, o Ogro tá ali. Então vamos lá, você pode subir lá pelo começo, tá? Eu subi por aqui, porque vou mostrar pra vocês exatamente. Vem nesse primeiro lugar aqui, legal. Pula pra lá e vai pro outro lado. Tô com a espada pra ficar em terceira pessoa, fica mais fácil de enxergar. Pra agilizar, eu vou colocar uma botinha que dá mais um pulo, pra ficar mais fácil. Vamos lá. Ó, pulou, fica nessa pedrinha. Um, dois, três pulos, para nessa. Um, dois, três. Beleza, não é difícil de achar, mas é difícil de chegar. Valeu, galera. Um abraço. Esquece de dar um like no vídeo, seguir a gente aí no canal e nas redes sociais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.